Olá, Pocoyo! Oi, Nina! Oi! Vejo que estão fazendo um piquenique. Hum, que cheiro bom! Ah, são bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho. Ah, parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter bolinhos. Que triste. Não há nada o que fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão. Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela. Depressa. Hora de comer. Não sobrou nenhum. Ah, entendi. Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais. Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste. Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos. E aí, vamos lá. Tchau! 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 Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente! E bem na hora dos bolinhos! Puxa vida! Que azar, pessoal! Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie! E ela fez mais bolinhos, só pra vocês! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Hum, não está pronta. Ahn, Pocoyo, por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada ou que funcione? Aham, aham. Ah, ok, por ali. Uau, isso é incrível! Uma super invenção! Uau, é uma máquina de teletransporte! E você poderia nos dar uma demonstração? Hum, um voluntário. O Pato! Que ótimo! Ahn, Pato, o Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la. Estávamos pensando se você, hum, bem, se você gostaria de nos ajudar. Espere aí. E você espere aqui, tá? Entendi! Essa é mais uma das suas invenções. Incrível! É uma máquina para ler os pensamentos. Ao ler a mente do Pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento. O Pato disse sim! Hum, temo que perdemos nosso voluntário. Parabéns, Ellie! Nós conseguimos o nosso voluntário de volta! Aper! 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 Estranho? Ele já deveria ter aparecido. Oh não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. Entra na máquina! Lagarta, a gente precisa salvar o pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Pato! Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas... mas esse mundo é gigante! A gente nunca vai achar ele. Ah! Aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, pato! Corra! Ai! 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 O vírus... Ele se despedaçou! Ah não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah! Está na hora de dar o sinal para a lagarta! Está certo! Eu vou cuidar disso! Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão. Não, não! Concentre-se, lagarta! Isso é muito importante! Você tem que apertar o botão! Não, lagarta! Esse botão não! Você tem que apertar o botão vermelho! O que tem o sinal da seta! Não, lagarta! Você precisa se concentrar! Atenção, lagarta! O botão grande! O vermelho! O botão não! Isso mesmo, lagarta! O botão vermelho! Não, não, lagarta! Você precisa apertar o botão! Não? Mas... Mas, lagarta! A gente precisa trazer os nossos amigos de volta! Ufa! Bem na hora! Isso foi muito emocionante! O vírus ainda está aí! Excelente! Agora está bem melhor! Ótimo! Agora, vamos continuar aproveitando novas aventuras! Toração, nosdotas! Toração, nosotras! Toração, nosotras! Toração, nosotras! Pocoyo, Ellie e Pato! Olá! Do que estão brincando? Bolinhas de gude! Que divertido! Vejamos! O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio. Não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial? Ah! Sinto muito, Pocoyo! Você quase acertou! Agora é a vez de quem? Espere! O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo. Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo o que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso? Pocoyo Não é hora de dançar Vamos Afastem-se desse buraco Boa ideia, Pato Segure-se na árvore Aguentem firme, pessoal Isso foi engraçado Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio Parece que está tudo bem Exceto por um pequeno detalhe Todas as cores estão invertidas Incluindo as de vocês Pato Você não é mais amarelo Agora você é roxo E Ellie Agora você é verde Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução Talvez ela possa levá-los de volta para casa Isso, Ellie Ali está ela Neste mundo A bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca Mas e agora? É isso aí Um buraco branco Pulem, pessoal Não quer ser amarelo de novo? Com certeza este não é o mundo de vocês Vocês viraram papel É melhor encontrarem aquela bolinha de gude Bom trabalho, Pato Minha nossa Agora viraram balões Pessoal, vocês voltaram Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi Então, vou iniciar a contagem regressiva Prontos? Três Dois Um Nossa Vejam só Anoiteceu Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa Mas Pocoyo Não gostou Como eles jogaram E não queriam nenhum dos seus amigos Bom dia, Pocoyo Olá Vejo que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha Mas nem sinal da mamãe É melhor você cuidar dos pintinhos Até que ela volte Acha que consegue? Sim Sim Pocoyo Cuida deles Ir Não Seja É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar. Ah, muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ele ajuda Pocoyo. Ele? Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ele? Será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Ah, ah, ah. Ah! 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 Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem? Mas quem? É, Pato. Que surpresa. Uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Inacreditável! Você tem um dom para cuidar de pintinhos, Pato. Minha nossa! Você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não! Pato, o que aconteceu com sua ninhada? Ah! A mãe deles finalmente os encontrou! Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre Pato, talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem. Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre. Que lindo! Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Cos flood. Tchau! 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 Olá, pessoal! O que vocês estão lendo? Receita! E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito! Quais são os ingredientes? Ah, entendi! Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro! Esperem aí! O que são essas frutas do bosque? Que se vai! Ah! Ah! São frutas especiais que só existem no bosque encantado! Ah! Matou, atou! Matou, atou! Matou, atou, atou! Acью, atou, atou! Atou! Atra! Que se vai! Acho que ele gostou de você, Pocoyo! A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e a colheita? Pato, quatro que se que se vai! Quatro que se que se vai! O Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! Pocoyo! 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 Tchau, tchau. Acho que já podem fazer o bolo. Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. Tchau. 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 Montanha? Isso mesmo, Pocoyo. Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Montanha! 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 Pato, acho que você é a melhor opção. Além disso, você veio muito bem preparado. Tchau. 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 Finalmente chegaram ao topo. Que maravilha! Pato, aí está você. É melhor armar a sua barraca como o Pocoyo e a Nina. Ah, você encontrou as varetas da barraca? Mas isso são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe, tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina ajudarão você. A CIDADE NO BRASIL Veja Pato, um presente para você. Não é mágico? Que acampamento maravilhoso! Boa noite, pessoal! A CIDADE NO BRASIL Fala, Ellie! Está indo à praia? Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o Pato! Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você. O que foi? O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza sua! O que você acha, Ellie? Calma, Pato! A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim! Ah, agora sim! Mais amigos, Ellie? Mais amigos, Ellie? Oh, não! Tentão! Mais amigos, Ellie? Se inscreva no canal. Um a mais não faz mal, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos! O que foi, Nina? Ah, é claro! Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo! Pato, é melhor parar o carro. Pato, é melhor parar o carro. Pato, é melhor parar o carro. Era só o que faltava. Pra que lado fica a praia? Pato, por Ellie! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas acabamos de voltar ao mesmo lugar. Ah, não! De novo não! Tchau! 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 Finalmente, que comece a diversão sob o sol Bem, Ellie, não há nada melhor do que admirar este lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar à praia Tchauzinho, pessoal! Esse chazinho parece ótimo, Ellie! Quem é a sua amiga? Ah, a Daisy! Prazer em conhecê-la, Daisy! Ah, olá, alien raivoso! Veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? É verdade, Pocoyo! O alien raivoso raptou a Daisy! A Daisy! A Daisy! A Daisy! A Daisy! Pocoyo, cuidado! Poxa vida, Pocoyo, você perdeu! É mesmo, Pocoyo, esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão! Pocoyo, 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 como você vai fazer para pular para o outro lado? Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo, você passou de fase! Pocoyo, olhe, Pocoyo, logo acima de você tem uma chave! Pocoyo, talvez, se fizer a sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de Nenar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo! Pocoyo, esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus! Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! Alien raivoso, não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! Preparar, apontar, já! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Eli e Pato! O que está acontecendo aqui? Corrida! Ah, entendi! Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido! Muito bem, pessoal! Preparar! Preparar! Apontar! Já! E Eli assume a liderança! Seguido de Pocoyo em segundo, e em terceiro lugar está... Pato! Espere! Espere! Pato está em primeiro! Coitados da Ela e do Pocoyo! Surfando na internet com Ellie Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, 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 Ellie! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador. Rápido! Rápido! Ellie está procurando por coisas rápidas. Rápido! Rápido! Sim, isso é muito rápido! Muito, muito rápido! Mais, mais, mais! Lento! Pocoyo gostaria de ver algo lento. Lento! Isso é lento! Muito lento! Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie! Bom trabalho! Sim, Pato! Você continua em primeiro lugar! Ah, não! Você está em segundo! Ellie está em primeiro! Oh, lá vai o Pocoyo! Ah, lá vai o Pocoyo! Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? Ellie! A Ellie está em primeiro! É isso mesmo! E quem está em segundo? E quem está em segundo? O Pocoyo está em segundo! O Pocoyo está em segundo! Vocês acertaram! E quem está em terceiro? Pocoyo está em terceiro! Pocoyo! Isso não foi legal! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, eu entendi! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Hum, vamos ligar mais pontos! Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco! O porco! É isso mesmo! É um porco! É! Bom trabalho! Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar! E aí vem ele e o pato! Ah, não! Tem alguma coisa errada no carro deles! E no do pato também! Veja! Ele e Pocoyo estão correndo a pé! Ah, que maravilha! Todos chegaram em primeiro lugar! Que corrida emocionante! Vamos cantar! Preparar! Preparar! Apontar! Já! Primeiro! Segundo! Terceiro! Preparar! Apontar! Já! Rápido! Rápido! Leito! Preparar! Preparar! Apontar! Já! Primeiro! Segundo! Terceiro! Primeiro! Segundo! Terceiro! Música Música Tatiiro! Tatiiro! Terceiro! Acampamento! O que está acontecendo aqui? Uma barraca, um saco de dormir, e uma rede! Acampamento! Ah, entendi! Vocês estão acampando! Que maravilha! Uma lanterna! Boa ideia! Logo vai anoitecer! Ellie também tem uma lanterna! Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não! É uma flor! Isso é uma lanterna? Não! É um patinho de borracha! O que é isso? Uma lanterna! Isso mesmo! É uma lanterna! Bom trabalho, Pato! Essa não! Um momento de silêncio com Sonequita Uma rede Uma barraca! Uma barraca! Barraca! Um saco de dormir Saco de dormir Tchau! Tchau! Saco de dormir! Bom, o Pocoyo só estava brincando Boa noite Minha nossa! Isso é assustador, Pato! Pocoyo! Pocoyo! Você me assustou! Isso é assustador! Bem, hora de dormir! Minha nossa! O que foi isso? O que foi isso? Pocoyo! O Pato ouviu um barulho assustador! E aí está! De novo! Não se preocupem! Não deve ser nada! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Seis! Oito! Nove! Tens! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Duas bananas! Muito bem! Duas bananas! Minha nossa! Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis! Dois abacaxis! Pobre Pato! Pobre Pato! Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Dois! Dois corações! Isso mesmo! Dois! Finalmente amanheceu! É aquele barulho de novo! Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore! Está vindo da árvore! Era o Sonequita! Ele não é assustador! Bem! Hora de arrumar as malas! Foi uma longa noite! Vamos cantar! Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca Rede Lanterna Saco de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar Rodas Olá, Ellie O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere! Veja essas rodas O que é isso? Patinete Um patinete? E que belo patinete! Você viu isso? Pato também quer passear Um skate? Ótimo! Ah, que divertido E agora Um momento de silêncio Com Sonequita Olá, Pocoyo Um ônibus Um ônibus Ônibus! Únibus! Um avião Um trem Um trem Bora, Pocoyo Trem Trem Tchau Trem Bem Boa noite Lagarta Lagarta Cuidado Vocês podem dizer A lagarta O que ela está usando? Bicicleta É uma bicicleta Certo Uma bicicleta E o que o Pocoyo Está usando? Patinete É um patinete Um patinete Certo E o que o Pato Está usando? Skate É um skate Um skate Muito bem A lagarta A lagarta Disse que também Quer passear Feche o padrão Feche o padrão Feche o padrão Feche o padrão E agora É hora de Fred Mandou Aquela brincadeira maravilhosa Onde todos se levantam E fazem O que Fred manda Fred Mandou Andar para trás Andar para trás É divertido Opa Fred Mandou Rolar Vamos Rolando no chão Fred Mandou Pular Isso Todos pulando Num pé só Muito bem Fred Mandou Acabou Você não está se esquecendo De nada Lagarta Capacete Exatamente Minha nossa O skate É muito grande O patinete Também é grande demais A bicicleta Também é grande demais Pobre lagarta Tudo é grande demais Para ela Você teve uma ideia? Veja O pato está levando A lagarta No skate dele E a Ellie Está levando a lagarta Na bicicleta dela E agora O Pocoyo Está levando a lagarta No patinete dele Uau Passear com os amigos É divertido Vamos cantar Vamos cantar Se você puder andar De bicicleta De patinete Ou de skate Você pode ir onde quiser Não importa se é perto Não importa se é longe o lugar Patinete Bicicleta Skate Patinete Bicicleta Skate Se você puder andar De bicicleta De patinete Ou de skate Você pode ir a qualquer lugar Não importa se é perto Ou se é longe o lugar Piratas Essa não Uma bandeira pirata? Nossos amigos parecem diferentes Eles têm um telescópio Pocoyo tem um tapa-olho Um mapa E eles têm um mapa Ah, eu entendi Eles são piratas Baú do tesouro Eles são piratas Procurando um baú do tesouro Piranhas Ah, são piranhas Cuidado, pirata Pocoyo Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo Tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro Que queria ir a uma ilha Ele pegou um navio Mas o navio Começou a afundar Então ele pegou um barco Mas o barco começou a afundar Então ele começou a nadar Quando ele chegou à ilha Ele ligou para a amiga dele A formiga E ele chamou a formiga Para vir para a ilha também Então a formiga pegou um navio Mas o navio começou a afundar Então a formiga pegou um barco Mas o barco começou a afundar Então a formiga começou a nadar E quando a formiga chegou à ilha Eles fizeram um belo castelo de areia E se divertiram muito Fim Nossos piratas continuam procurando o tesouro Ah, eu acho que o Pato viu alguma coisa Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o Pato viu? O baú do tesouro! Ele viu o baú do tesouro! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o Pato usou para ver o baú do tesouro? O telescópio! Ele usou o telescópio! O que você está vendo, Pocoyo? Baú do tesouro! O que é aquilo? Monstro! O tesouro é guardado por um monstro Como nossos piratas vão pegar o tesouro? Roda das cores! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Laranja! Todos procurando por algo laranja! Hum... Algo laranja! O que vocês podem encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Uma barraca laranja Uma bandeira laranja Um bloco laranja Ótimo! Continuem procurando por coisas laranja Uma cenoura Sim, é laranja Uma chave laranja Excelente! E isso? Vocês sabem o que é isso? É alho laranja! Um alien laranja! Muito bem! Um viva para o laranja! Viva! Os piratas chegaram! Ah! As piranhas também estão indo! Essa não! Valde-se, Zoro! Essa não! O monstro acordou! Corra, Pocoyo! Corra! E as piranhas! Corra, Pato! Corra! Essa não! Ufa! Abra o baú do tesouro! Vocês podem me dizer o que é isso? Um mapa! É outro mapa! Outra caça ao tesouro! Vamos, Pocoyo! Vamos cantar! Somos os terríveis piratas Temos um mapa e um telescópio Somos os terríveis piratas Navegando com nossa bandeira pirata Somos piratas Procurando um tesouro Nós temos um mapa Que diz onde está Somos piratas Procurando um tesouro Olhando por um telescópio Somos piratas Procurando um tesouro Nós temos um mapa Que diz onde está Somos piratas Procurando um tesouro Olhando por um telescópio O engarrafamento É o Pocoyo O que será que ele está fazendo? Ele tem um apito Um semáforo E um cruzamento O Pocoyo É um guarda de trânsito Fantástico! E agora Um momento de silêncio Com Sonequita Olá Pocoyo Uma bicicleta 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 Um carro Um carro Ora Pocoyo Carro Tchau Bem Boa noite Puxa vida Ninguém está prestando atenção No semáforo Ou no apito Vocês podem me dizer o que é isso? É um apito Um apito Certo E aquilo? Um semáforo Um semáforo Certo Luz vermelha Significa pare Uma luz verde Significa siga Essa não Minha nossa Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Faixa de pedestre Quando você for atravessar a rua Deve usar a faixa de pedestres Fecha de pedestres E agora é hora de Fred Mandou Aquela brincadeira maravilhosa Onde todos se levantam E fazem o que Fred manda Fred mandou Sentar É isso aí Todo mundo sentado 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 Fred mandou Levantar Levantando Todo mundo levantando Levantando Fred mandou Fred mandou Deitar Deitado Deitado Vamos todos nos deitar Fred mandou Acabou Essa não Isso não parece bom Isso não parece bom Pocoyo Vocês precisam prestar atenção no semáforo Na faixa de pedestres E no apito Agora vocês sabem Por que precisam de um guarda de trânsito Bem melhor Vamos cantar Se você atravessar a rua Você vai achar de pedestres Olhe para o semáforo E no seu apito Do guarda de trânsito Se você atravessar a rua Você vai achar de pedestres Olhe para o semáforo No seu apito Do guarda de trânsito Pato preso Olá Pocoyo Oi Ah O que é isso? Porta Sim O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo Deveria abrir a porta E descobrir? Sim Abre a porta Uma porta Para o céu Mas que diferente Pato 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 céu Olha Minha nossa O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe O que será que aconteceu com a porta O que será que aconteceu com o tel 아이�oon material? Abre a cidade O que será que aconteceu com a porta O Pato quer levers Pá Há O que foi O defence É O que será que aconteceu com o telad price O que será que querem O que é esse será que aconteceu com o teladogramo? O que será que aconteceu com o teladongo? S continuing com o teladongo Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele abraceu a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo! Ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo! Sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas! Minha nossa! Música! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Som estranho. Ah, aí vamos nós para uma aventura no espaço. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Oi. O que foi, Pato? Você quer pilotar a VAMUSH? Minha nossa, Pato. Vocês podem pedir ao Pato para ter cuidado? Cuidado, Pato. Talvez aquela peça não seja tão importante. Pensando bem? Talvez seja sim. Parece que vocês vão precisar achar a peça da VAMUSH que caiu. Por ali. Parece que o Pato quer procurar pelo outro lado, Pocoyo. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O Pato ouviu um som muito estranho, Pocoyo. Talvez tenha sido só a impressão sua, Pato. Não foi impressão coisa nenhuma. O que foi isso? É um... Alien. O Pocoyo não acredita que o Pato tenha visto um alien. Vamos contar para o Pocoyo que nós também vimos. Sim! Tem mesmo um alien. Pato! Pato! Cuidado! Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo onde está o alien? Está na sua cabeça! Nossa! É a parte da VAMUR perdida! É por isso que ele estava indo atrás de você, Pato. Ele queria apenas devolver a peça. Melancia? A sua favorita, Pato. A sua favorita, Pato! Parece que você ganhou um amigo muito especial, Pato Está na hora de voar de volta pra casa Está quase na hora de dormir Não se preocupe, Pato Você pode visitar seu novo amigo um outro dia Você precisa apenas melhorar um pouco o seu jeito de pilotar Ah, que legal Um viva para o Pato Um viva para o Pocoyo E um viva por fazer novos amigos Tchau, tchau Até breve Fora de controle Ora, olá, Soninho Minha nossa, o que foi isso? Ah, eu já sei Será que algum de vocês pode dizer ao Soninho o que foi isso? Foi o Pocoyo e o Pato Isso mesmo, o Pocoyo e o Pato E parece que eles estão passeando na Vamush Que divertido Oi Eu acho que o Soninho quer te falar alguma coisa, Pocoyo O Soninho quer que você o ensine a pilotar a Vamush, Pocoyo Que tal se dissermos, por favor, todos juntos, prontos? Já Por favor, Pocoyo Por favor, ensine ele, por favor Depois do almoço Ah Pocoyo vai te ensinar a pilotar a Vamush depois do almoço, Soninho Ahm, acho que o Soninho está com medo de você se esquecer, Pocoyo Ahm, acho que o Soninho está pronto para aprender agora, Pocoyo Depois de brincar Mas você disse depois do almoço, Pocoyo Ah, ok Agora, Pocoyo Mais tarde Eu sei, Soninho Isso é muita injustiça Afinal de contas, o Pocoyo prometeu Não, 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 Soninho Acho que você não deveria ficar mexendo na Vamushi Antes do Pocoyo te ensinar como... Minha nossa Soninho Eu não quero ver Não, eu não aguento ver isso Ah, não Ah, Ellie Acorde, Ellie Acorde Minha nossa Ah, não De novo, não Como é que você vai conseguir salvar o Soninho? Seis Cinco Quatro Três Dois Um Zero Partiu Trits Um Dois Um Duaaaa Db Ra Tорм Boa 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 Mamãs Eu acho que o Pato quer que você aperte aquele botão grande, Soninho. Ah, excelente! Bom trabalho, Pato! Agora, pessoal, eu sei que vocês estão chateados com o Soninho. Mas acontece que a culpa não é só dele. Afinal, Pocoyo, você fez uma promessa. Será que algum de vocês pode lembrar ao Pocoyo o que ele prometeu fazer? Ele prometeu ensinar o Soninho a pilotar a Vamushi. É isso mesmo! Você lembra que prometeu, não é, Pocoyo? Você prometeu! Prometeu! Ok! Ah, assim está bem melhor. Um viva para o Pocoyo! E um viva para cumprir promessas! Tchau, tchau! Até breve! Ah, já sei! Vocês vão disputar uma corrida. Que divertido! Opa! Muito bem! Todo mundo pronto? Quando eu contar até três, vamos gritar já! Está bem? Preparados? Um, dois, três... Já! E o vencedor é... Pocoyo! O Pato está pronto para a disputa de salto. Muito bem, Pocoyo! Excelente salto, Pato! Acho que já sabemos quem venceu. Como é? Ah, que azar, Pato! A Ellie venceu! Minha nossa! O Pato não sabe perder! O que é isso? Acho que é um par de tênis de corrida muito moderno. Por que não experimentá-los, Pato? Legal! Caramba! Ah, não, Pato! Esses tênis parecem ter vontade própria. Acho que agora você conseguiu controlar, Pato! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... E aí, al canárias! Ah, 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 ah... Ah! O Pato quer saber se vocês dois gostariam de uma nova corrida. Muito bem, pessoal. Nos seus lugares. Preparar? Apontar? Já! O Pato venceu. Sim, Pato. Nós sabemos. Você é o vencedor. Bem, acho que já podemos declarar o vencedor. O Pato venceu. Viva! Opa! Acho que eles não querem mais disputar corrida com você, Pato. A Ellie já notou o seu super tênis de corrida. Parece que esse tênis não quer sair do seu pé. Esse tênis está fora de controle. Tênis está fora de controle. O que é isso? Bom trabalho, Soninho e Lagarta. Vocês conseguiram. Acho que você aprendeu algo importante hoje, Pato. Não vale a pena trapacear. Vem cá! Ideia maravilhosa, Pocoyo. O que vocês acham? Será que o Pato deveria ficar com o tênis? Não! Deixa aí! Muito bem. Um viva para o Pato. Um viva por jogar limpo. Tchau, tchau. Até breve. Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! 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 Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro, mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olha só! Outra fechadura! Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Pato! Tesouro! Tesouro! Uhul! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Vamos lá! Não custa tentar! Agora eles estão no fundo do mar! Tesouro? Hum! Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro! Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje! Vamos lá, Pocoyo! Tente abrir! Tente abrir! O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? O que é? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje! Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo! Pois essa é a chave para tudo! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Vamos acampar! Hum... Onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está ele! Voando na Poconave! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá! O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós! O que é, Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca! Uma barraca! Sim! Podemos dormir fora de casa com a barraca! Isso se chama acampar! Nós vamos acampar, Pocoyo? Maravilha! Eu adoro acampar! Isso não é divertido? Mas, ah... Alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é! O Pato também vai acampar? Ótimo! E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Uma escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo! Minha nossa! Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar! Isso é tudo, Pato? Ah, está certo! Ah, eu notei uma coisa! Nós guardamos todas essas coisas na Poconave! Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer! Caramba! E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie! Ellie, o que você vai levar para a nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia! Acho que estamos prontos! Pegue o seu ursinho, Ellie, e lá vamos nós! Eu acho que colocamos muita coisa na Poconave! Acho que ela ficou pesada demais e não consegue decolar! Pocoyo, Pato? O que vocês acham que devemos fazer para que a nave possa voar? Será que algum de vocês pode ajudar esses acampantes frustrados? A Poconave está muito pesada para voar! O que é que eles podem fazer para a Poconave voar? Tem que tirar alguma coisa! Deixa alguma coisa aqui! Ah, sim! Boa ideia! O Pocoyo acha que seria bom deixar a banheira por aqui! E, Pocoyo, talvez você devesse deixar a geladeira! Bem, pessoal, acho que cada um de vocês vai ter que deixar algumas coisas para trás! Vejam a Ellie, deixando aqui a única coisinha que ela queria levar! Ela sabe que o objetivo dessa viagem para acampar é poder passar tempo com os amigos! Será que agora vai? Ai, ai! Pocoyo! Você não acha que poderia deixar alguma coisa? Ah, é assim que se faz! E vejam só isso! Que sucesso! Está voando! Conseguimos! A Poconave está... partindo! Bem, ao menos conseguimos tirar a Poconave do chão! Mas parece que ela foi acampar e nos esqueceu aqui! Sabe, Pocoyo, é provável que você não consiga mais ir para um lugar distante para acampar agora que a Poconave foi embora! Mas talvez você não precise! Você tem seus amigos aqui com você! E todas as suas coisas! Bem, veja só isso! Parece que algumas vezes, ficar e acampar é tão agradável quanto viajar e acampar! Contanto que você tenha tudo de que precisa! Seus amigos! Um viva para o Pocoyo! Até breve! Blocos musicais Olá, Pocoyo! Oiê! Ah, blocos! Hoje é um bom dia para brincar de construir! E ainda tem mais blocos! Você viu isso? Ah, talvez não seja nada! Muito bem! Eu realmente vi alguma coisa agora! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que aconteceu quando ele cantarulou? Os blocos se mexeram! Meu Deus! Vejam só esses blocos se mexendo! Bem, eu digo que esses blocos não são normais! Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo! Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer! Oh, que ótima ideia! Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música! Rock'n'roll! É isso aí! Ah, um bom jazz! Esse é o meu tipo favorito, Pocoyo! Ah! Música clássica! Que som impressionante! Ah! Pocoyo! Ah! Ah! O pato... Bem! Pocoyo! Você precisa ajudar o pato a voltar para o chão! Ele está em cima dos blocos! Para a música! Pocoyo! Você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Alguém aí pode ajudar o Pocoyo? Vocês lembram o que acontece quando a música para? Os blocos caem! Todos caem no chão! Sim! E se os blocos caírem, o pato vai cair também! Pocoyo! Rápido! Como você pode subir lá em cima e salvar o pato? É claro! A Poconave está aqui para resolver o problema! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL Bravo! Muito bem, Pocoyo! Bravo! Bem, essa foi uma aventura e tanto! Música é realmente uma maravilha, não é? Um viva para a música! E um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Brincando para sempre Aí está o Pocoyo, o Pato e a Ellie! Olá, pessoal! Oi! Ah, é uma caixa de fantasias! E aí, do que vocês gostariam de brincar hoje? Algum de vocês já sabe? De fantasia! Ah, legal! Que ótima ideia! História! História! O quê? Vocês querem que eu conte uma história? Para que vocês se fantasiem dos personagens? Ah, isso vai ser muito divertido! E eu acho que eu poderia dizer que sou um contador de histórias muito bom! Então é melhor vocês se prepararem! Era uma vez Um príncipe jovem e corajoso Que vivia num reino muito, muito distante Ah, não! Ei, ei, ei! Esperem, esperem, esperem! O príncipe é aquele que tem uma coroa Será que algum de vocês pode me dizer qual dos nossos amigos é o príncipe? Pocoyo! Isso, é o Pocoyo! Desculpem, amiguinhos Muito bem! Onde eu estava? Ah, sim! Esse jovem príncipe se chamava Príncipe Pocoyo Viva! E ele era muito corajoso E muito bonito E forte Ah, e bem alto, é claro Sim, mas esse príncipe não vivia sozinho no seu reino Não, não! Lá também morava uma linda princesa elefanta Que tinha... Ah, não, não Pássaros não Obrigado, pequena Sonequita Obrigado Muito bem, continuando Ela era, sem dúvida, a criatura mais charmosa e doce de todo o universo Tão delicada Tão delicada Tão linda Tão linda e... E... Forte? Bem, isso... Isso é realmente impressionante, Ellie Mas confesso que essa não é exatamente a história que eu estava pensando em contar Mas eu acho que uma princesa elefanta vai ser bem interessante também Bem, onde estávamos? Ah, sim, sim Essa princesa elefanta, tão delicada e tão bela, amava o príncipe E o príncipe a amava também Ah, até que não está indo tão mal assim Mas nossa princesa vivia muito triste Porque não podia brincar com o príncipe Pocoyo Já que um pato louco não a deixava sair Ele era muito cruel e muito bravo Ah, vamos lá, pato Finja que está bravo Você tem que parecer malvado Escuta Eu prometo que você pode ser o príncipe na próxima vez, está bem? Por favor Eu prometo Muito bem Bom, esse pato malvado era muito cruel e louco Ah, um pouco mais louco Hum, só mais um pouquinho louco, pato Ah, assim está perfeito, obrigado, pato Muito bem, quando ele viu o jovem príncipe se aproximando Decidiu afastá-lo para sempre, usando seu terrível dragão que cuspia fogo Nossa É verdade, ele pulou em cima do príncipe e começou a... beijá-lo? Ah, não Bom, mas mesmo assim, depois disso, o pato louco ficou tão furioso que resolveu enviar seu melhor guerreiro, o cavaleiro Sonequita e o seu poderoso exército Ah, assim, olá de novo, pequena Sonequita Bom, dessa vez o príncipe Pocoyo estava cercado Não tinha saída O que ele poderia fazer? Convidar todos eles para um piquenique? Quem mandou eu perguntar? E para tirar uma soneca na sua cama? Mas o pato louco estava mesmo muito furioso com ele Tão furioso que... Começou a regar suas plantas? E a princesa elefanta... Foi brincar de patinete? Ele, ele! Mas isso não é... Ah, e o príncipe Pocoyo? Foi brincar de carrinho? E o pato louco comprou... Um canário! Ah, e... Espere um instante Eu já entendi É isso! Era uma vez Um grupo de amigos que amava brincar E se divertir juntos Que história maravilhosa! Um viva para as histórias E um viva para o Pocoyo Tchau, tchau! Até breve!